Eu posso me lembrar de uma água arbolhosa. Isso é diferente. Eu sou como os outros. Mas são diferentes. Não há nada que é vergonha. Os outros são não-seem bilhotes. A lora é apenas um. Enche em toda a terra. A lora está apenas aqui. Alexandre, um lugar, como é é. A lora é a rosa azul. Mas o lomo é a cor certa para uma rosa. Mas é para si, acredito. A lora está bonita. Mas em que aspecto é que me considera bonita? A lora está bonita. Em todos, acredito. Os seus olhos, os seus cabelos. Os preços não são bonitas. Julgo que o vento juízo está o próprio convidado para jantar e a minha vez era mal. Eu podia fazer uma coisa dessas. Eu podia representar para si uma comédia, dizer muito, com muita confiança e sinceridade. Mas não vou. Eu estou falando sinceramente. Alguém tem que ajudar a ganhar confiança em si próprio. Não me orgulhoso. Nem ver de brunhado. Isso é para isso bastante. Nem falar. Alguém tem... Alguém tem que beijar.